Programa Casa, Estilo e Design. Oferecimento. Via Mar. Móveis para a casa toda. Planejados e decoração. Porque você merece mais. Dilma Machado. Coisas da casa. Realizando sonhos. Tidele Santos. A experiência de viver outdoor. Olá, a Casa Estilo e Design está no ar. Trazendo para você o melhor do universo arquidecor do litoral paulista. Segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, sempre às 19h, com reprises às 7h da manhã, aqui pela Santa Cecília TV. Fique conosco, que o programa de hoje está impedível. E tem roteiro de cor. Dilma Machado. Coisas da casa. Realizando sonhos. Eurocutina. Tecnologia, funcionalidade e uma pitada de requinte. Vidro não é tudo igual. A L&L tem o diferencial. Satconceito. Seu conforto é nossa prioridade. A L&L tem o sleeps. Toc private sentido. Saftầy e ordem. Seu conforto é super-sala. Você vai morrer no photographer. Seu conforto é不到. Queeen de citizenship. Mas para a نہیں brilh proposada. Seu conforto é importante. Seu conforto é barulho. Roteiro decor dessa edição, Eurocutina, um pouco diferente, como sempre, com a Eurocutina. Em dois decorados absolutamente incríveis, num projeto de Abdala e Wittaker Arquitetura, um projeto arquitetônico, mais o projeto de design de interiores, Amanda Merhana Arquitects. Hoje, com a Yasmin Barja e a Giovana Quesada. O projeto está lindo. A gente já imagina que o pessoal deve estar meio que apaixonado com o que vocês desenvolveram aqui. Porque nós temos dois projetos diferentes, um bem amplo, três dormitórios, mas aí foi modificado um pouquinho. Mas a gente vai contar para o nosso público como é que toda essa saga aconteceu. Sim. Na verdade, aqui a gente tem três plantas típicas. A gente fez o decorado de duas plantas, da maior e da de 50 metros quadrados. Nessa proposta de três apartamentos, como teve tudo isso da pandemia e da gente realmente ter esse novo meio de viver, né? De até ficar um pouco em casa, trabalhar um pouco em casa, ele decidiu tirar um dormitório e a gente fazer o home office. Além da gente fazer a integração também da varanda com a sala, que a gente disse que hoje está na moda, mas na verdade, acho que sempre essa área de agregar espaços, agregar, as pessoas todas juntas fez com que a gente também fizesse isso, tanto nesse projeto quanto no outro decorado também de 50 metros. Hoje é muito legal, porque eu vou chamar a atenção das duas questões da planta. É que aqui nós temos a área de serviço separadinha, né? Normalmente, a gente, nas plantas que estamos habituados, não, Giovana? O terraço invade o final da cozinha, geralmente a área de serviço está por ali, né? Então você vai passar com comida pela área de serviço e tal. Mas aqui teve uma maneira diferente de encarar isso e eu achei isso muito positivo, muito interessante para a planta. Isso, em todas as plantas, eles priorizaram deixar-se bem separado e é uma área de serviço ampla. Não é como agora os apartamentos de hoje em dia, que fica aquela bem estreito, bem apertadinho, não tem espaço para varal, não tem ventilação correta. Aqui a gente priorizou esses dois aspectos, tanto a ventilação quanto o espaço para varal, cada varal de chão, cada varal de teto. Nossa, bem bom espaço. E também é muito legal a questão arquitetônica, né? Eu sou muito fã do Cláudio Avidala, né? Porque ele tem meu... É, mas mudou, não era. Minha chora. Mas ele fez um projeto em uma mostra que nós tivemos lá no Guarujá. Foi a oportunidade que eu o conheci e ele faz parte de um grupo de profissionais aqui da cidade, né? Que trazem um conceito muito inteligente de arquitetura. Eu acho que a arquitetura precisa se inserir na paisagem da cidade. Esse urbanismo, na verdade, pensar arquitetura e urbanismo. E o desenho do prédio traz muito isso. Eu fiquei muito feliz em ver esse conceito, pensar no cabocó que esconde a área técnica, que esconde os varais no vão ser vistos da rua. Esses são aspectos muito legais que agregam muito no projeto, não? Eu acho que Santos faltava um pouco disso, né? E acredito que conforme os anos forem passando, isso aqui vai entrar muito mais em voga. Mas os apartamentos dos empreendimentos precisavam de uma coisa mais diferente. Sair daquele by the book sempre quadradinho, né? Hoje a gente tem... Eles criam essas soluções um pouco mais inteligentes que ficam bonitas. A gente tem na fachada que eles colocaram uns elementos coloridos que também ficaram muito bacanas. E eu acho que misturando um pouco dessa arquitetura que eles fazem, do empreendimento como um todo com a planta, pra nós que a gente faz também o design de interiores, é muito importante. Porque a gente minimiza todo o quebra-quebra que a gente de repente vê numa planta que não faz sentido. E basicamente aqui a gente não mexeu em absolutamente nada. Eles já deixaram essa planta muito bem distribuída, com fluxo muito bom. Que pra nós também é muito interessante que a gente basicamente chega só pra fazer esse ponto final. O que fica muito, o que fica muito bacana. Sim. E hoje é uma tendência, a gente já percebe isso, essa integração da cozinha, ou semi-integração, porque eu nem sei se ele dá pra se derrubar tudo, né? Mas é um 100%. Mas o que consegue abrir, nos obriga a ter muito design, um bom design, tanto para os armários, mas também para os eletrodomésticos. São itens indispensáveis e de design também, Ana. Sim, a gente usa bastante a torre e aí fica um aspecto esteticamente bem melhor do que fogão com forno embaixo. Então a gente concentra tudo numa torre, com equipamentos de qualidade, bonitos, parte estética, como agora a gente está integrando bastante cozinha com parte da sala. Então essa pegada estética é muito importante pra gente, né? Que vai mais pra esse aspecto. E além da funcionalidade, a versão também é estética. Então a Yurkutina está com a gente sempre nesses nossos projetos, né? A gente adora fazer com a mãe dele, com a mãe de boa qualidade, produtos importados. Que o pós-venda é maravilhoso. Esse é um ponto, esses daqueles pontos, desde que a gente tomou contato com a Yurkutina, reaprendemos um pouco, me coloco nessa posição, a questão da qualidade dos equipamentos, de funcionalidade, não só, é nada, o próprio desempenho. E a gente passou a cozinhar mais, né? Os meninos também, né? Não sei se elas achavam que era um universo só feminino, né? Os rapazes entraram e acabaram puxando um pouco essa questão de tecnologia, né? Os meninos gostam de tecnologia, não que as meninas não gostem. Mas acabam puxando uma questão e eu acho isso muito favorável no sentido de trazer equipamentos mais, mais, de conceito, mais interessante, que tenha essa tecnologia e todo mundo vai, isso vai melhorando o nível de todo mundo no acesso a equipamentos de alto padrão. É, quando a gente coloca os elétrons da Yurkutina, enfim, das marcas que eles vendem, a gente quer muito levar os clientes também lá. Porque a gente disse que é uma aula, né? Esse fogão, Thay, não é só um fogão, eles, né? Esse forno, ele não é só um forno, ele pode ser um forno combinado que dá pra você programar. E o íntimo, a função é. Exato, então também levar o cliente lá, pra eles darem aquela aula que eles dão. Imagina, hoje tem gaveta aquecida, que tá super legal, é super bacana a gente colocar nos projetos que a gente chega um delivery, não dá tempo, vai, pede a comida, o pessoal vem pra sua casa, você deixa na gaveta aquecida. Então essas tecnologias também, pra nós, pro nosso projeto é muito agregador, e a gente, tudo que a gente precisa lá, a gente encontra. E é muito legal, você falou uma questão bastante interessante, algumas coisas, alguns itens que a gente achava, itens somente de luxo, de sofisticação, não, Giovana, passam a ser itens do dia a dia, que vale a pena especificar nos projetos. Aqui vocês projetaram, vocês incluíram também a coifa, uma coifa embutida. E aí, dois desafios, né? Novamente a questão estética, que é importantíssima, mas também a questão do funcionamento, que a peça tem que funcionar, tem que dar certo, senão não adianta só a questão estética. Esse é um ponto importante também. Sim, esse equipamento com a coifa embutida no armário, a gente não perde armazenamento superior, ela tem um pequeno espaço que ela ocupa no armário superior, e esteticamente ela some, você não consegue, você acaba nem vendo, só fica uma grelha bem pequena, né, na parte inferior do armário, e fica num aspecto bem clínico. Vamos circular um pouco pelo passamento, né, para entender um pouco. A gente já entra, a gente já vê que tem um lavabo bem, bem generoso, comparado com a maioria que a gente está acostumado. Vocês resolveram muito bem isso. Tem, tem. É, e na verdade, assim, o lavabo costuma ser muito pequeno, por isso que eu digo que a parte arquitetônica também nos ajuda pra caramba, né? Então, hoje a gente tem outros recursos que a gente acaba usando como espelho para ampliar o espaço, mas o lavabo desse empreendimento também já veio generoso e a gente só complementou com o papel de parede de madeira e ficou super bacana. E aqui vocês usaram uma outra, um outro ponto legal que é esse home office, né? Trazer esse conceito que é interessante, a gente está meio híbrido, né? Queremos estar na rua, sim. Alguns momentos e muitas pessoas acabaram concentrando grande parte do tempo desse trabalho em casa e tal, isso muda totalmente a estética e nos obriga novamente a trazer um conceito bacana, inteligente, com iluminação boa, uma série de outras, até a cadeira que eu vou usar, né, de conforto também. E também a gente tirou o home office do quarto, normalmente fazem escrivaninhas, o ambiente de trabalho dentro do quarto a gente separou para ficar o quarto em um ambiente relax e a gente trouxe aqui para a sala, no ambiente ficou super espaçoso, uma boa bancada de trabalho e também a gente criou uns nichos, né? Esse espaço de home office com a entrada ficou um espaço bem amplo. Interessante que eu imaginaria, como foi, temos menos um quarto aqui para ampliar a sala, quase sempre o pessoal jogaria, né, imaginaria jogar para o lado de lá e tal. Eu achei legal essa composição, que vocês trouxeram um espaço generoso e principalmente eu amei nesse living você ter os dois... Sofá de ilha. Sofá de ilha. É, essa parte do home office a gente... É muito bacana também pôr para fora, porque no quarto você acaba delimitando um pouco o espaço. Quando você traz isso para fora, você pode, por exemplo, estar bem na entrada, você chega, coloca um lugar ali para a sapata, onde você deixa a chave, onde você deixa os seus documentos, né? Então acaba criando uma boa funcionalidade ali no espaço. E a questão do sofá de ilha, para o ambiente que a gente integra, a gente gosta muito de colocar, porque a gente criou nesse cenário tanto o living, né, uma parte mais social, como a parte de home office. Então o encosto também do sofá, ele é articulado, então você pode colocar ele tanto para trás quanto para frente, você cria outros tipos e maneiras também de sentar no sofá. Ah, que legal, então a gente consegue ter como se fosse uma chave para o lado de lá. Mais conforto na hora de assistir a televisão. Aqui ele chega até, o ambiente está sentado, então fica o sofá bem amplo para deitar bem confortavelmente. Está vendo quando eu falo de soluções inteligentes? Aí às vezes, às vezes, a gente tenta fazer sozinho, e acabo descobrindo que não vejo essas soluções, né, que o profissional, né, que o escritório de arquitetura de exame de interiores consegue trazer para a gente soluções, soluções inteligentes. Eu provavelmente não imaginaria essa situação, né? Essa situação, e que bacana. A gente vai ter que dar um, interromper um pouquinho esse nosso bate-papo, tá bom demais, vamos fazer um rápido intervalo, voltando já já para continuar conhecendo melhor, fazendo esse curvo aqui no decorado dos dois decorados do Summer Resilience. Tchau, 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 tchau. Eurocutina, tecnologia, funcionalidade e uma metada de requinte. Vidro não é tudo igual. A LL tem o diferencial. Sat Conceito. Seu conforto é nossa prioridade. Tchau, tchau, tchau. Dilma Machado. Coisas da Casa. Realizando sonhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Retornando com o nosso roteiro decor Eurocutina, sempre um pouco diferente, hoje com a Yasmin Barja e a Giovanna Queçada. Apresentando dois decorados incríveis aqui no Summer Residence da ACR, empreendimentos, construtora. A gente estava falando aqui da sala, dessa solução super bacana e comentando com o pessoal justamente, quase sempre se a gente fosse pensar sozinho, sem o escritório, não ia achar essa solução incrível que vocês descobriram aqui. A gente segue, vocês anexaram o terraço, ele está interno, a mesa de jantar foi para essa posição e novamente dá um outro, tem um outro clima e essa integração é tudo que a gente quer. É, porque hoje as pessoas gostam muito de receber, a maioria das pessoas que procuram o escritório também gostam de fazer essa integração e aqui quando a gente conversou com o pessoal da ACR, a gente criou uma persona como se fosse um morador fictício e esse morador fictício disse para nós que era um lugar para receber, que gostava de receber gente, então nada mais justo do que a gente integrar todos os espaços para a gente ganhar amplitude e não necessariamente colocar duas mesas de jantar, sendo que a gente tem um espaço super próximo que a gente podia unificar, né? Então a gente fez essa integração do espaço e imagina, isso aqui ficou muito melhor tudo amplo. A área íntima ficou bem bacana, você tem duas, são duas suítes, hoje normalmente são duas suítes já. São, é uma suíte e são dois quartos que dividem um banheiro. Ah, perfeito. E ficou, na verdade, unificado e acabou ficando bem legal, bem amplo inclusive, principalmente a suíte, a suíte massa, a suíte principal, ficou bem amplo, bem legal, diferente do que a gente está acostumado. Sim, a suíte massa ficou bem amplo, a gente conseguiu ainda colocar uma poltrona, que ficou um espaço de leitura para relaxar, para não ficar só na cama e aí a suíte também de solteiro, a gente fez uma pegada mais jovem, igual a Yasmin falou, a gente criou uma persona, a gente criou um casal com um filho, um filho jovem descolado, a gente pegou uns fomos mais cinzas, mais preto e aí a gente fez integração. Bem bacana. Bom, esse é um apartamento de 90 metros quadrados, três dormitórios, com uma suíte e o banheiro compartilhado, né? Lavabo excelente. Ah, não se esqueceu de comentar, vocês comentaram, mas passou meio batido, porque ali do lado do lavabo tem um armário e com profundidade grande, eu me senti nos Estados Unidos aqui. Sim, a gente hoje fala que quando a gente faz a integração de muitos espaços, a gente às vezes acaba recebendo, vai algumas portas e a gente quer tentar sumir com elas do ambiente, né? Então, dessa vez a gente pegou um painel mimetizado, que a gente deixou as portas camufladas e aproveitou o espaço para a gente, seja um roupeiro, seja para qualquer outra utilidade, a gente aproveitou qualquer espaço daqui e a gente está fazendo utilização dele. Não, o legal é que hoje a gente, na verdade, acho que não vamos perder mais isso, nós viramos meio japoneses, né? Eu já chego em casa, tiro o sapato na porta, engenho do sapato, guardo dentro do armário. Sim, e ele tem total essa funcionalidade. E tem essa funcionalidade, né? Isso é muito legal. Tem espaço até para botar os casacos, não, porque nós tenhamos tantos casacos, embora que esteja fazendo o frio. É, e ele chegou de casa, quer tirar uma roupa na bolsa. Legal, né? Isso é muito interessante. Novamente, a funcionalidade dessa planta. Isso chama a atenção, realmente, o projeto aqui está muito bacana. Esse é o apartamento maior, mas vamos para um menorzinho, de 50 metros quadrados, que é um show do assim. Ah, é uma graça. Eu optei, né, alguns anos, 10 anos, 10, 12 anos, em morar em um espaço muito pequeno. Já morei em apartamentos enormes, né? Mas os filhos cresceram. Então, meio casados, meio longe, quase não vêm para cá, né? Então, na verdade, um apartamento de 40, 50 metros quadrados, eu acabo considerando ideal para o meu estilo de vida hoje, né? Mais fácil, mais tranquilo, menos espaço para se preocupar. E aí vocês se acerteram muito bem aquele apartamento ao meio. É, toda vez que a gente chega aqui, alguém fala daquele decorado. E a gente vai ter a oportunidade, então, de mostrar aqui. Que chorazinho, ficou muito legal. São 50 metros quadrados, com um dormitório, mas também dá uma sensação de amplitude grande, né? Sim, a gente também está cozinha integrada com a sala, a varanda também integramos, então a gente conseguiu uma mesa de jantar ampla, em seis lugares. Um sofá também, não é sofá pequeno, é sofá bem amplo. No quarto também, uma suíte e também tem um lavado. Olha, bem completo. O que mostra aqui, de certa maneira, novamente, é estilo de vida. Eu acho que tem dois caminhos, né? Dessa pós-pandemia. Algumas famílias entenderam que precisavam de espaços maiores, né? Por conta de convivência, criança dentro de casa, uma série de coisas. Outras famílias, ou os solteiros, né? Entenderam que podem viver em espaços menores, mas nem por conta disso a gente pode prescindir de conforto. A gente quer muito conforto, não importa o tamanho. Vocês comparam? Total. E ainda, por isso a gente estava até falando aqui nos bastidores, eu acho que muita coisa mudou, né, depois da pandemia. E uma das coisas que a gente ouve muito hoje em dia, depois que tudo isso passou, é o conforto que eles querem ter na própria casa, os espaços um pouco mais separados e dedicados para certas coisas, de repente um espaço para você fazer sua meditação, suas coisas. Então, hoje muito mais no briefing, quando a gente recebe, eles procuram muito mais isso, depois de toda essa experiência, digo, negativa que a gente nos mostrou, né? Bastante coisa. É legal. A área de cozinha é integrada novamente, novamente, novamente os eletrodomésticos são euricutina, né? E aquela preocupação em ter peças com design bacana, que se integrem aos espaços. E, claro, a gente não precisa mais de tecnologia, já entendemos o que faz, a diferença que faz esses itens, né? Eu, por exemplo, estou meio fascinado com esses equipamentos híbridos, né? O micro-ondas com forno. E que acaba sendo uma solução interessante, pensando em espaços menores, quase sempre pode ser aquela solução que você espera e imagina que possa resolver, né? Sim. Em apartamentos um pouco menores, mais compactos, a gente não tem espaço para uma torre de forno e micro-ondas. Então, a gente consegue colocar como seria o posicionamento convencional, né? Que é o cu que toca em cima. E logo abaixo, a gente vem com esse forno micro, que é equipamento integrado, que faz multifunção e a gente ocupa um espaço só. Quero chamar a atenção para uma outra questão, né? Toda a área de lazer, os espaços, os espaços incríveis, que a gente já deu uma olhadinha por ali, também são projetos do escritório. Isso. A gente trouxe para esse projeto uma pegada mais praiana, tanto para o decorado quanto para a área de lazer. Então, a gente trouxe elementos naturais, como palha, madeira, uma madeira mais clara, pedras também trouxemos. E ficou um ambiente super gostoso. Parece que você está em Tulum. A gente pegou bastante essa referência dos materiais, do clima praiana, que também é a nossa cidade, né? Não tem como deixar de fora. E também uma coisa interessante que a gente conseguiu juntar a estética do prédio, que a equipe de arquitetura, de projeto arquitetônico fez. Os detalhes de ripados na fachada, a gente também trouxe para dentro do nosso projeto. Bacana demais, né? Aqui o Summer Residence, vale a pena visitar, visitar esse decorado, vai ficar absolutamente encantado. Eu gosto de dizer que a gente vai planejando as coisas assim, né? Começo a olhar, começo a namorar aquele espaço, aquele lugar. Quero desse jeito, começo a pensar. É claro que cada um depois vai começar a dar o seu toque, né? Mas a casa tem um pouco isso. A casa é viva, porque as pessoas aqui vão dando esse tom. Mas esse primeiro start que os profissionais de arquitetura, design de interior, dão, é que fazem, tornam tudo muito diferente, muito bacana, muito inteligente, e legal para a gente viver, vivenciar ou experienciar. Minhas, é um prazer falar com vocês, uma delícia. Adorei compartilhar com o nosso público um pouco desse projeto, mas olha, as imagens não vão mostrar o que é pessoalmente. Então, recomendo que vocês venham por aqui, vale a pena conferir, dar uma olhada, namorar um pouco isso. e é claro, pode ser que você não esteja, não adquira o apartamento desse prédio, mas vale pensar e imaginar os projetos desses meninos, que estão atualíssimos. Meninas, foi um prazer imenso, esse bate-papo nosso, quero mandar um super beijo para a Amanda, que hoje não pôde estar com a gente aqui, mas o projeto faz parte, né, de todo esse projeto incrível, que a gente teve a oportunidade de compartilhar. Obrigado, e até um próximo encontro, um próximo bate-papo, porque eu fico ansioso. Até a próxima. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Nosso programa fica por aqui, mas lembre-se, estimule o comércio local, você ganha, todo mundo ganha. Obrigado pela sua companhia, até a nossa próxima edição. Tchau. Programa Casa, Estilo e Design Oferecimento Via Mar Móveis para a casa toda Planejados e decoração Porque você merece mais Dilma Machado Coisas da Casa Realizando sonhos Tidele Santos A Experiência de Viver Outdoor A Experiência de Viver Outdoor A Experiência de Viver Outdoor Coisas da Viver Outdoor E Cézinha de Viver Outdoor Ece A Décdit Inscreja de Viver Outdoor A CIDADE NO BRASIL